Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Quanto tempo que eu não venho aqui, né, fazer um vídeo. Tô eu aqui, rebarbando os moldes, embalando. Esse mês foi, assim, muito, muito, muito corrido, graças a Deus, que a gente teve pedido de lojista. Quando é assim, é uma correria. Como eu falei pra vocês, o marido tá trabalhando lá na obra e tá dando tudo certo, na medida do possível. E aí, por enquanto, eu tô aqui trabalhando sozinha. Domingo foi que ele conseguiu bater alguns moldes aqui, enquanto eu ia embalando. E tá tudo seguindo direitinho, tá tudo indo bem. Eu tô aqui, ó, rebarbando, tá bom? Por isso que, às vezes, eu vou estar olhando pra baixo, que eu tô meio doida. Eu tô na cozinha, porque lá no ateliê não tá cabendo mais nada. Tá uma bagunça, uma loucura, tem coisa no chão, tem coisa em cima. Nossa, gente, só Deus mesmo. Lá fora, na área do meu vô também, já tá bem cheio. Graças a Deus, permaneça assim, não estou reclamando. Mas eu só vim aqui pra falar um pouquinho com vocês. Tá tudo bem? Quero agradecer muito, 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 de coração mesmo. No último vídeo que eu fiz, perguntando se vocês gostariam que continuasse ou que parasse. Eu não tenho vontade de parar. Mas, às vezes, o assunto poderia não estar ficando tão legal pra vocês, né? E eu recebi muito carinho nesse vídeo. Ainda não respondi todo mundo, porque eu tava bem emotiva naquela semana. Vocês devem ter percebido no vídeo, né? E quando eu começava a ler, as emoções vinham. E eu falei, depois eu vou ler tudinho e vou colocar pelo menos o coraçãozinho lá. Pra vocês saberem que eu vim. E eu quero agradecer muito, de coração mesmo. Porque, às vezes, a gente acha que as pessoas estão aqui só por causa de receber, né? Do passo a passo. E tem gente que tá aqui porque gosta da gente mesmo. É verdade. E eu agradeço muito, muito mesmo, de coração. E aí, gente? Gente, eu passei aqui só pra falar pra vocês que eu tô demorando. Mas, essa semana, eu preciso, porque eu peguei uma encomenda da Jasmine com o tigrinho da Jasmine. E aí, eu vou aproveitar que vocês já tinham me pedido há muito tempo. Várias pessoas me pediram o passo a passo da Jasmine. Porque tem as princesas, mas não tem ela, né? E a roupinha dela é um pouquinho diferente. E a cliente me pediu a Jasmine sentadinha. Jasmine ou Jasmine, né? Cada um fala de um jeito. Sentadinha e o tigrinho no colinho dela. Ela quer uma Jasmine fofinha. E aí, eu vou precisar fazer. Então, eu vou aproveitar e vou gravar pra vocês. Peguei 10 delas pra fazer na correria. Mas, gente, quando a gente gosta do que a gente faz, né? Eu tenho vontade ainda de fazer as minhas produções. Nem que seja pronta a entrega. Mas, não tá dando tempo. Mas, aí, eu vim aqui só falar isso pra vocês. Não sumir, gente. Tô viva. Tá tudo bem. Eu vou trazer, tá? Esse passo a passo da Jasmine. Vai demorar só um pouquinho. Porque eu vou fazer durante a semana. Um pouquinho assim, essa semana. Eu vou fazer durante a semana. Aos poucos. Depois, eu vou juntando tudo e editando. Tá bom? Pra colocar o vídeo completo. E se vocês quiserem também, depois eu faço um diário da reforma da nossa casa nova. Da construção. Sei lá como que seria isso. Porque tem muitas coisas acontecendo. Deus tá cuidando de tudo. A gente tá ficando cansada. Às vezes, a gente fica meio achando que nada vai dar certo. Outro dia, a gente já tá achando que tudo vai dar certo. Desde janeiro que a gente tá falando assim. Ah, esse mês a gente muda. Esse mês a gente muda. E a gente ainda não mudou. Aí, a gente achou que seria agora no final de fevereiro. Mas, não vai dar também, não. E, se vocês quiserem, eu vou mostrando pra vocês como é que tá lá. Desde que a gente pegou a casinha, eu fiz videozinhos. Pensando em colocar aqui. Depois eu falei, ah, não vou colocar não. Porque talvez, né, as pessoas querem o foco. Que o foco seja só biscuit mesmo. Só coisa relacionada ao trabalho. Mas, tá gravado. Se vocês quiserem, eu junto tudo num vídeo. E mostro aqui pra vocês, desde o início, de como a gente pegou a casa. Até agora. Conto um pouquinho pra vocês como é que foi o processo. Tá bom? Se vocês quiserem, coloca aí pra mim. Que essa semana eu junto os vídeos de até agora, de como tá. E mostro pra vocês. É, isso, gente. Eu vou mostrando isso pra vocês. Não pra ficar me exibindo. Mas pra mostrar pra vocês que vocês conseguem. A questão da casa era uma questão que eu achei que eu jamais conseguiria. E eu jamais teria condição financeira. Eu venho de uma realidade. Eu acho que da maioria dos brasileiros, né. Eu não cresci numa família de condições boas. Me faltava muita coisa, gente. Muita, muita coisa mesmo. A gente tinha alimentação. Eu nunca passei fome. Mas, assim, era uma época em que a escola não dava livros igual hoje. Uniformes. Tinha que comprar. Pegava dos primos. Às vezes não tinha. Era tudo muito complicado mesmo. Mas, graças a Deus, eu acho que tudo que a gente passa transforma a gente no que a gente é hoje, né. E pra mostrar pra vocês que daquela realidade, da onde eu vim, da minha casa, de tudo. Eu não tô mudando pra uma mansão. A casa é pequenininha, gente. É menor do que essa. Eu não sei como... Ó, o Marilu tá mexendo numa máquina ali fora. Eu não sei como que a gente vai colocar os móveis que a gente tem dentro dessa casa. Mas, Deus tá dando condição e Ele sabe de todas as coisas. E, devagarzinho, a gente vai chegando lá. Mas, é isso. Tá bom? Se vocês quiserem, eu trago aqui o mostro pra vocês. Hoje, segunda-feira, dia 22, teve uma live lá no Instagram do Beabado Biscuit sobre May. Tirei algumas dúvidas lá das meninas. Eu não sou especialista, não entendo tudo. Mas, eu tenho May desde 2011. E eu fui lá conversar com as meninas lá, mostrar as coisas que eu já passei com o May. Eu já encostei, quando eu tava grávida do Vitor, pelo INSS, através do May. Eu tirei licença maternidade. E aconteceram algumas coisas aí. Tá tudo gravadinho lá, tá bom? Nossa, gente, esse cabelo tá muito duro. As meninas lá deixaram salva a live, tá? Lá no Instagram. Beabado Biscuit. Tá? Quem quiser, dá uma olhadinha lá. Vai conhecer o trabalho das meninas. Então, é isso, gente. Passando aqui hoje só pra falar essas coisinhas com vocês mesmos. Se vocês quiserem que eu aborde algum outro assunto, vocês coloquem aí no comentário. Tá bom? E essa semana, mais pro fim da semana, eu devo trazer o passo a passo da Jasmine. Tá bom? Então, é isso. Bom início de semana pra todos nós. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.